Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu fiz para o almoço um brócolis ao molho branco, muito saboroso, meus amores. Então, resolvi compartilhar essa receita com vocês, que é maravilhosa. Espero muito que vocês gostem. Se você quer saber como eu fiz essa receita, acompanhe aqui o vídeo comigo. Mas antes de irmos para o vídeo, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar aquele like, que é muito importante para a divulgação do canal. Gente, vamos começar aqui o preparo da nossa receita de hoje. Já separei aqui a panela que eu vou utilizar, coloquei meio litro de água, vou acender aqui o fogo. Para essa receita eu vou utilizar um maço de brócolis japonês. O meu já está muito bem higienizado, tá? Agora eu vou colocar aqui na panela. Pronto, já coloquei aqui o brócolis. Agora vamos colocar uma pitadinha de sal. Vou tampar a panela e vou deixar cozinhando em fogo médio, tá? Cerca de 15 minutinhos. Só tomem cuidado para não desmanchar, porque ainda vai ao forno, senão vai ficar muito mole, tá bom? No máximo 15 minutinhos. Depois eu falo o tempo certinho que ficou no meu fogo. Enquanto o brócolis vai cozinhando, eu já separei aqui uma panela para a gente fazer o nosso molho branco. Vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Uma colher bem generosa. Eu estou utilizando a margarina mesmo, tá? Só esperar derreter aqui que eu vou colocar a cebola. Pronto, já derreteu aqui a minha margarina. Agora eu vou colocar a cebola, tá? Meia cebola pequena, bem picadinha, mas quem quiser pode estar ralando a cebola também. Agora eu vou refogar um pouquinho essa cebola, até ela dar uma murchadinha e ficar transparente. Pronto, a minha cebola já deu uma murchadinha. Agora eu vou acrescentar meio cubinho de caldo de galinha, tá? Agora misture bem para dissolver aqui esse caldo de galinha. Pronto, agora já podemos colocar a farinha de trigo, tá? Duas colheres de sopa. Agora é só mexer bem. E já podemos acrescentar meio litro de leite. Depois dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, meus amores? É só vocês abrirem aí a caixinha de informações. Agora vamos mexer bem até virar um mingau. É importante ficar sempre mexendo para não empelotar. Eu vou utilizar uma pitadinha de pimenta do reino, mas quem quiser pode estar utilizando a noz moscada ralada, tá? Que dá um sabor todo especial. Só não vou colocar porque eu não tenho no momento. Vou colocar uma pitadinha de sal. Se eu precisar, depois eu corrijo. Só tomem cuidado com o sal porque o caldo de galinha já contém sal. Gente, meu molho branco já começou a engrossar. Vamos deixar cozinhando cerca de 5 minutinhos, tá? É importante cozinhar muito bem a farinha de trigo para não ficar crua. Agora eu vou colocar uma pitadinha de orégano. O orégano sempre dá um toque especial, né? Para quem gosta também. Nem todo mundo gosta de orégano. E eu vou continuar mexendo aqui em fogo médio, tá? Gente, já vou apagar aqui o fogo do brócolis, que já está cozido. Ficou 10 minutinhos cozinhando, tá? O molho branco já está pronto. Vou apagar o fogo e vou finalizar com uma caixinha de creme de leite. Vou mexer bem aqui e vou reservar, tá? Pronto. Já misturei muito bem aqui o creme de leite. Agora vou escorrer aqui esse brócolis e já já eu volto com vocês. Gente, para adiantar, já coloquei aqui o brócolis no refratário que eu vou utilizar. Agora vou despejar aqui o molho branco. E não esqueça de deixar o forno pré-aquecendo em 200 graus, tá bom? Pronto, meus amores. Agora vou finalizar com queijo parmesão ralado. Mas quem preferir pode utilizar mussarela ralada ou então outro queijo da sua preferência. Não tem problema algum. Agora vou levar para gratinar por cerca de 20 minutinhos, tá? Depois eu volto para mostrar o resultado final para vocês. E mais uma receita finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado. Super simples de preparar, né meus amores? Se gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E se possível, compartilha aí com seus amigos essa receita maravilhosa. Compartilha aí nas suas redes sociais. E encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau! Tchau!